A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Mas com o pica-pau, elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Esse pica-pau é muito levado É muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico afiadinho Ele fica empolgado quando escuta esse solinho A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Mas com o pica-pau, elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye Pica na Peppa, entraram na Peppa Pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye entraram na festa Esse pica-pau é muito levado É muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico afiadinho Ele fica empolgado quando escuta esse solinho Mas pica-pau, você é demais, você sai furando todo mundo Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye entraram na festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye entraram na festa Pica na Minnie, pica na Minnie, pica na Minnie, pica na Minnie